E aí, seus loucos, vocês sabem da história das Touring da Harley Davidson? Vamos contar agora, se liga aí! E aí, seus loucos, eu sou Flávio Terra do canal Los Condes, bem-vindos ao canal Los Condes e bem-vindos a mais um episódio da série do Guia quase completo para a compra ou upgrade da sua primeira Harley Davidson. E o assunto de hoje é Moto Touring, as Touring da Harley Davidson. Você sabe que a linha Touring foi criada para quê? Para viagens de longa distância, né? É uma cruiser para longa distância, então com o máximo de conforto possível para viagens de longa distância. Vamos contar um pouquinho da história antes da gente chegar nos modelos da Touring. O ano é 1941 e tudo se inicia com a FL. em 1941, a Harley Davidson modelo FL, com motor Nuclehead ainda. Essa moto já foi pensada para viagens um pouco mais longas. Em 1949, a Harley Davidson lança a Hydra Glide, a primeira moto da Harley com suspensão telescópica na frente e dianteira, hidráulica, né? Com óleo e as molas. porque as motos estavam sendo importadas muitas motos da Europa para os Estados Unidos e as marcas europeias já estavam equipadas com esse tipo de suspensão. Lógico, a Harley não queria ficar para trás e rapidamente já colocou na Hydra Glide a suspensão dianteira hidráulica. Em 1958, a Harley já dá um pulinho a mais, lança a Dual Glide. A Dual Glide gera a Harley já equipada com suspensão dianteira, telescópica, a óleo e já entrou com balança traseira móvel e dois amortecedores. Então, quer dizer, já começou a ter suspensão na frente e atrás. Largou a mão do rabo duro e começou a passar um pouco mais de conforto para os pilotos, né? Tendo uma moto já um pouco mais confortável, boa. E detalhe, foi a primeira Harley que adotou o freio traseiro a óleo já, o freio com assistência hidráulica para acionamento, o freio de trás. Ah, coisa bacana, hein? A Dual Glide oferecia como opcional pneus totalmente brancos para usar nela. Imagina, cara, pneuzão todo branco. Cuidado danado para deixar aquilo bonitinho, né? O ano é 1965 e nasce uma estrela, cara. Em 1965, nasceu a Electra Glide, a primeira moto da Harley Davidson já assistida por partida elétrica. Por isso o nome Electra Glide. Além de ter todos os outros benefícios, né? Suspensão dianteira, traseira, ela já tem um design bacana, muito parecido do que é a Road King de hoje, né? No aquele ano, bem em 1965, a Electra saiu com o motor Panhead. Mas foi o primeiro e último ano, porque em 1966 entra o motor Shovelhead, que equipa a Harley Davidson daí em diante. 1980, o nascimento da mãe da Road Glide. Cara, em 1980, a Harley Davidson lança a sua primeira moto com carenagem fixa no chassi, que é a Tour Glide. Bem parecida com o que a Road Glide é hoje, aquela carenagem fixa zona para ter mais conforto, né? Corta mais o vento, deixa a moto mais bonitona, estilosona e bem parecida com o que é a Road Glide hoje, né, cara? Em 1980 também, a Harley começou a focar ainda mais em motos para percursos de longa distância. Porque viu que os motociclistas estavam gostando de cruzar as estradas, cruzar o país, andar. Então, nada melhor do que criar uma moto que ofereça o máximo de conforto possível para os motociclistas percorrendo em maiores distâncias, né? Contamos um pouco da história, agora vamos falar dos modelos que a Harley Davidson oferece na linha Touring. Hoje a linha Touring basicamente conta com quatro modelos, que são a Road King, a Street Glide, a Road Glide e a Ultra Limited. São motos que têm um chassi diferenciado e são preparadas para percursos longos. São motos mais pesadas, mas também que oferecem um pouco mais de conforto, um pouco mais de tranquilidade para o piloto e para o garupa também, que é importante, né? Quando se fala da linha Touring, qual é o melhor modelo? Não tem melhor modelo. Tudo vai depender do que você quer para a moto, qual é o destino e do teu gosto. A Road King, cara, é uma moto que proporciona, no ponto de vista de customização, um estilo de customização melhor, porque ela pode ser mais malvadona toda, né? Você pode pôr ela do estilo chicano, pode deixar ela botar um rabo de peixe, pode fazer... qualquer Harley possibilita customização. Mas a Road King dá um leque maior. O que a Road King tem de bom? Primeiro, ela é muito mais leve que as suas irmãs. Para um trecho urbano, ela acaba sendo um pouco mais ágil, justamente por ser mais leve. Street Glide. A Street Glide é uma moto, que pelo nome já fala que é uma moto street. Street, mas não é bem assim, né? Pode ser street lá nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil a gente já sabe que ela é uma moto maior, mais pesada, e as vias nossas são mais estreitas, não possibilita uma facilidade de manobra, né? Como lá nos Estados Unidos, que as vias são mais largas e tudo. Mas dá para usar tranquilamente. A moto é boa, a moto é um pouco mais pesada, ela não deixa de perder um pouco mais de agilidade, mas é uma moto que requer um pouco mais de atenção, justamente por causa da sua largura. E vamos dizer que é uma moto da linha malvadona, né? Ao invés da Road Glide Ultra e da Ultra Limited, né? Que já tem o turpec, já são mais encorpadonas, ela já tem uma cara mais malvadona, né? Porque ela não tem o turpec atrás, né? Tem a cara mais de brabinha, né? A Street Glide foi concebida pelo Willie D. Davidson. O Willie D. Davidson desenhou a Street Glide para ser uma moto para uso pessoal dele. Mas a moto ficou tão bacana que virou uma moto de linha da marca. A Road Glide Special é um Road Glide também como se fosse a Street Glide, só que com a frente tubarão característica das Road Glide, né? O morcegão ou o Ferry preso no chassi, diretamente preso no chassi, ao contrário da Street Glide, que é preso no garfo dianteiro, né? Movimenta junto com o guidão. Então ela tende a ser um pouco mais fácil de manobrar, porque ela vai ter a frente um pouco mais leve, mas na questão de dimensão, são iguais. A Road Glide Ultra, que já é toda montada, né? Com turpec, né? Todo aquele acessório próprio para viajar, uma moto estradeirona própria para viajar. E aí é a Electra Glide Ultra, ou Ultra Limited, que hoje é mais chamada dessa maneira, né? A diferença de característica das Touring para a sua fiteia, elas são um pouco mais altas e um pouco mais largas. Então você acaba sentindo, dependendo da sua altura, você vai ver que você vai ter que ficar um pouco mais com a perna esticada ou vai ter que ficar na ponta do pé. Isso proporciona uma distância maior do solo e ela faz mais curva que sua fiteia, cara. Porque você consegue deitar mais a moto e fazer curva com um pouco mais de mão, né? No começo vai te deixar um pouco inseguro, mas depois você começa a ver que a moto em marcha é uma moto muito leve. O problema dessas motos é parado. Parado, realmente, você vai ver que o peso dela é, né? Grande, né? Pesado. Eu começo a andar, a moto vira uma bicicleta. Porque todas as motos têm a mesma mecânica, todas as motos têm o mesmo motor, todas as motos têm o mesmo chassi e a mesma suspensão. Com algumas diferenças, com a linha CIVO, tudo. E a motorização também depende. Se você pega uma CIVO, o motor é diferenciado. Se não, todas as outras têm um motor 114. O que faz-se escolher é o seguinte, quantidade de acabamento que você quer, ou de conforto que você quer. Ah, eu quero som na moto, eu quero GPS na moto, eu quero um Tour Pack porque eu viajo bastante com garupa, eu preciso de conforto, eu preciso de mais espaço para guardar minha bagagem. Aí você vai pegar uma Ultra, ou Road Glide, ou Electra Glide Ultra Limited, né? Não, eu quero uma moto que me sirva tanto para uso urbano quanto para viagem, eu quero uma moto com estilo mais malvadão, uma moto brabona, Road King Special, né? Toda bonita, toda estilosa. Ah, não, eu quero uma moto com uma cara malvadona, mas também quero com conforto, quero, né? O somzinho, GPS, pô, Street Glide, né? Vai te dar essa opção. Não, eu quero tudo que eu tenho direito. A CIVO, tem tudo que tem direito, motor mais forte, tudo que você quiser, e por um preço bem mais salgado. Falando em modelos semi-novos e usados, você tem Ultra aí desde 2004, 2003, tem mais antigas, lógico, o mercado até hoje. Então, o que você pode prestar atenção é isso, de 2000 a 2008, problema do chassi, que pode dar o Death Lobo. Você tem que lembrar também que até 2007 o motor é 1450, é um ótimo motor, super confiável, mas que requer uma manutenção um pouco mais certo. O CanService você tem que fazer a cada 50 mil quilômetros e a moto só tem cinco marchas, então pode gerar um desconforto em alta velocidade. A partir de 2009 até 2012, eu acho, motor 96. A partir de 2008, 2007, desculpa. De 2007 até 2012, motor 96, motorzão top de linha bacana. De 2013 até 2017, motor 103. A partir do momento que foi criado o projeto Rushmore em 2014, foi entrado, até então, até 2013, todas as linhas touring carenadas, né, que tinham entretenimento, era ou toca CD ou as mais antigas toca fita, com rádio AM FM analógico. A partir de 2014, quando entrou o projeto Rushmore, já entrou o painel de LCD, com GPS embutido, com som digital. E em 2020 ou 2021, não me lembro, acho que foi 2020, as novas, já com motor Milwaukee 8, já vieram com sistema de entretenimento um pouco melhor, que inclusive te oferece a possibilidade de usar o CarPlay na moto ou Android Auto na moto. Qualquer moto Harley Davidson, desde que bem mantida, a chance de você ter um problema com ela, se reduz a quase zero. E é moto pra vida toda. Então, faça a sua escolha, escolha a sua touring com sabedoria e bora pra estrada. Beleza, galera? Valeu aí, bem-vindos a mais um guia quase completo de compra ou upgrade da sua Harley Davidson. Valeu aí, gente. Siga Los Contes. Siga Los Contes.